Um prazer, meu nome é Bayron, eu sou veterinário e atuo na área de avicultura há 30 anos. Eu sou o diretor de marketing da Fundação Apim, Policista e Tecnologia Avícola, que é o ramo brasileiro da WPSA, a Associação Mundial de Ciência Avícola. Estamos organizando o Congresso Mundial de Ciência Avícola, que vai se realizar em agosto, em Salvador, de 5 a 9, no Centro de Convenções. E nós esperamos ter mais de 3.500 participantes. Esse ano comemora-se 100 anos da WPSA Mundial. É um marco importante e como prova da importância desse Congresso, que se realiza cada quatro anos, nós tivemos o recorde de trabalhos científicos apresentados. Foram praticamente 1.400 trabalhos do mundo inteiro, diversas sobre diversas áreas de atuação na avicultura. E queremos convidar todos para estar presentes na mosca e poder fazer negócios, trocar experiências e conhecer o estado da arte da avicultura.